O Clube das Mãezinhas realiza no próximo dia 16 um jantar beneficente em prol da entidade. Trata-se de uma parceria com o Norte Bullying e o evento acontecerá no restaurante do Boliche. A adesão ao jantar pode ser adquirida no Norte Bullying ou com as voluntárias da creche. Maiores informações podem ser obtidas através do telefone 3322 1456. Foi uma proposta que nós tivemos lá e muito assim de empenho, inclusive será um jantar show. Nós teremos um show nesse jantar que será uma surpresa. Atualmente o Clube das Mãezinhas atende cerca de 90 crianças de 4 meses a 5 anos, que permanecem na entidade das 7 da manhã às 5 da tarde. E eles ficam aqui das 7 e meia da manhã até as 17 horas, contando praticamente com 4 a 5 refeições diárias. Sem contar todos os outros cuidados como banho, trocas e todo o resto. Sim, tem toda a higiene, né, que tudo que uma criança necessita nós aqui organizamos. E ainda para arrecadar fundos para a entidade, o Clube das Mãezinhas realiza no dia 24 deste mês o Bazar 12 Horas do Bem. O Bazar acontecerá lá na Casa dos Médicos, com início às 11 horas da manhã e término às 23 horas. Dia 24 de outubro acontecerá o Bazar que nós chamamos de 12 Horas do Bem. Será na Casa dos Médicos, das 11 horas da manhã às 23 horas. E nesse jantar, e nesse bazar, nós vamos contar com o apoio de todas as pessoas que fazem algumas coisas, artesanatos, e serão colocados lá à venda. Isso tudo para ajudar a creche. O Clube das Mãezinhas foi fundado há cerca de 60 anos pela doutora Nilda Bernardes Carreira. Desde então vem atendendo crianças e famílias de toda a comunidade. Os Mãezinhas falam! Os Mãezinhas foi fundado há cerca de 60 anos pela doutora Nilda Bernardes Carreira.